o evento está chegando e você está sem cosplay de novo então fica aí que no especial semana naruto de hoje eu vou te ensinar a fazer uma shuriken com apenas dois materiais. Fiquem com a intro e bora para o vídeo estou aqui hoje no meu esposo pobre de abissu vamos à lista de materiais para fazer a sua shuriken você vai precisar de uma tesoura vai precisar de fita isolante vai precisar de um cd velho e vai precisar também de um canetão então vamos lá vamos começar aqui fazer a nossa shuriken de cd pois muito bem, a gente vai pegar uma régua e a gente vai medir aqui exatamente a metade do cd e riscar com o canetão e agora a gente vai fazer o que? a gente vai pegar e passar uma linha entre esses espaços desse jeito, a gente tem o cd todo dividido agora agora a gente vai pegar o nosso cd vocês estão vendo que aqui tem uma linha mais grossa então a gente vai pegar essa linha mais grossa a gente vai marcar um ponto e ligar com a parte de cima do risco do meio desse jeito, e a gente vai repetir isso do outro lado também para formar uma ponta dessa forma agora a gente vai repetir isso desse lado, desse lado, desse lado para formar o formato da shuriken certo, agora a gente vai pegar a nossa tesoura ou nosso estilete e vamos recortar a nossa shuriken dica, fica muito mais fácil de recortar se você tirar essa parte que tem os desenhos do cd e etc sobrando só essa carcaça aqui transparente bom, então vamos ter isso daqui ela é flexível aqui, temos a nossa shurikenzinha, e o que a gente vai fazer? a gente vai encapar a shuriken com a fita isolante terminou de encapar, tá pronto e esse foi o resultado final da nossa shurikenzinha feita a partir de um cd lembrando que tem muito mais coisa vindo aí nessa semana tá muito bom, tá muito legal, continuem acompanhando a semana naruto por favor, vale muito a pena se você fez essa shurikenzinha, posta no instagram e marca o canal não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais tá no link aqui embaixo e tá na descrição também esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, muito obrigado e tchau tchau